A cerimônia de posse foi diante de empresários, associados, lideranças políticas e membros da comunidade na noite da quinta-feira. Deixou o cargo de presidente da Associação Empresarial de Francisco Beltrão, o empresário Tarcísio Bonetti, que esteve à frente da entidade por dois mandatos, de 2018 a 2022. Estou muito feliz com o trabalho realizado, não só por mim, mas por todo o Conselho, pelo PONDEF, pelos núcleos setoriais. Então, a Associação Empresarial tem um time muito forte. Assumiu a presidência para o Bienio 2023-2024 o empresário William Madruga, que há vários anos já faz parte da associação, atuando em diversos núcleos. Uma responsabilidade muito grande e tenho certeza que nós estamos prontos para nos dedicarmos o máximo e fazer o nosso melhor para a SEFB nos próximos dois anos. A SEFB completa este ano 61 anos de criação. A entidade possui mais de 1.300 associados ativos, que usam regularmente os serviços de SPC Brasil e Serasa, Dental Uni, Certificado Digital, Nota Fiscal Eletrônica, Plano de Saúde, entre outros serviços. Integram a entidade 19 núcleos distribuídos em setoriais, multissetoriais, temáticos, territoriais e comitê aberto.